E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, hoje a gente está testando essa máquina que incrível Essa é a Caloi City Tour e Vibe Uma máquina da Caloi Eu achei muito massa pessoal Ah, tá frio! O frio voltou pra Cascavel Ô cidadezinha fria Semáforo Caramba Aí, vamos lá Então, no dia de hoje a gente vai falar sobre essa bike elétrica da Caloi A City Tour e Vibe Então a Caloi tem duas versões A City Tour, que é a Urbana E a versão Mountain Bike, que já teve aqui no canal Então hoje a gente vai mostrar a Urbana Vamos lá, roda a vinheta! Então galera, essa aqui é a City Tour e Vibe da Caloi Uma bike elétrica da Caloi Que tem uma proposta urbana Uma bicicleta pra um uso, assim, misto, né? Você pode usar ela em terreno de chão mais liso, né? Onde as gravel rodam, ela também roda E em terrenos também de asfalto, estradas, enfim O legal dela é a autonomia dela Então vamos lá, vou mostrar um pouco melhor essa bicicleta pra vocês Então galera, aqui a gente começa pelo sistema elétrico Ela vem com essa bateria Shimano, né? Vem com o sistema de motorização no pé de vela Também da Shimano, né? Então esse aqui é o E6000 O E6000 é um dos sistemas mais básicos elétricos da Shimano Ela vem com o câmbio acera de nove velocidades, né? Então nove velocidades atrás Na frente não tem porque o sistema do câmbio não permite É só coroa única, né? E aqui a gente também tem uma suspensão Que é a Paragon da RockShox É uma suspensão a mola e óleo Com sistema de trava Com curso menor Como eu falei Caso vocês queiram pegar um gravel, né? Um terreno de chão um pouco mais sem cascalho e tal Um pouco mais liso Ela roda Até porque ela vem com pneu Town Ride Da Continental 700 por... Vamos pegar a medida dele aqui Na verdade ele não veio marcado Mas se eu não me engano é um 700 por 45 Ou por 38 Algo em torno disso Porém, essa bike ela suporta você colocar um pneu um pouco maior nela Como vocês podem ver O espaçamento traseiro Tanto em cima quanto lá embaixo Então ela tem um espaçamento traseiro legal E na frente e na suspensão também tem um espaçamento legal Creio eu que trocando a suspensão um pouco menos que atrás Creio eu que trocando dá até para colocar um pneu 29 tradicional nela Um pneu de mountain bike Aqui atrás é legal que o quadro Ele tem essa regulagem aqui Da parte da gancheira Então você consegue trazer a gancheira mais para trás Para suportar um pneu maior ali na frente Tanto de um lado quanto de outro Ela tem essa regulagem Que é algo bem interessante do sistema da Calloy Herbert, autonomia dessa bike O interessante dessa bike é a autonomia pessoal É o que eu gosto bastante da Calloy O sistema Shimano elétrico Essa bike aqui Ela está com 78% de carga Como vocês podem ver no painel E aqui ela tem os botõezinhos Ela está no sistema High Que é o sistema que eu estava andando Tem o modo normal Modo econômico Então apertou lá Ele muda o modo E modo Off Que é desligado A bike vira uma bike tradicional O sistema de assistência elétrica dela É até 25 por hora Então chegou 25 por hora Independente do modo que você está Ela corta o sistema elétrico E você fica por conta das pernas E como eu falei Ela está com 78% Herbert, autonomia Vamos lá Aqui ela dá a autonomia atual da bike Então o Range Aqui ela dá 46 km no High 66 km no normal E 97 km no Eco Quando o sistema está totalmente carregado É para rodar 120 km Eu creio que roda mais Galera Falando assim Se você usar a bike somente na subida Eu creio que ela roda mais de 120 km Tranquilamente Essa bike acompanha os freios A disco hidráulico Já acompanha o sisteminha do painel dela Ela é compatível com o sistema de luzes Então você consegue comprar aquele sistema de luzes A Lezyne tem um sistema Tem várias empresas que tem o sisteminha de luz Que você acopla ali naquele terceiro buraquinho ali Tem dois fios Do lado tem um espaço Ali você acopla o sistema elétrico Os freios hidráulicos Como eu falei Uma suspensão com trava Bem legal E para recarregar ela Ela vai direto na tomada Com aqui o sistema Do ponto de entrada elétrico Hoje falando a nível nacional Vai ser uma das bikes Que está com o melhor custo-benefício Então hoje o preço dela Que é a grande questão Ela está saindo em torno Você vai encontrar aí no mercado Em torno de 9 a 11 mil reais Essa bike Levando em consideração Que as outras bikes mais próximas Vai sair quase próximo a 20 mil reais Com esse mesmo padrão Porque essa bike Ela tem o sistema elétrico Aqui no pé de vela Então conforme você pedala Ela te dá Um pouco de impulso Então ela mede Mais ou menos a sua potência Ela entende A potência que você está fazendo E te multiplica essa potência Conforme você bota lá no painel dela O modo que você queira Ela te entrega mais potência Ou menos potência Ou até desligado Então essa bike Eu acho um espetáculo Hoje é o melhor custo-benefício Em bikes nacionais E bikes Com esse padrão de qualidade Com esse sistema de motor Com essa autonomia Porque existe as outras bikes Que são motores no cubo Só que a autonomia Já é bem menor É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa máquina Se gostou Já deixa o like Aqui no vídeo Não se esqueça De se inscrever No nosso canal Vai ter bastante novidades Falando em relação A bicicletas elétricas Essa como eu falei A Caloi E-Vibe City Tour E tem a Elite E-Vibe Aqui no canal também Se você der uma procurada Você vai encontrar ela aqui Até um review E um teste daquela bike Valeu Muito obrigado por assistir Falou E até mais Vou para a loja Porque está frio Mr. Irving Fisnik Cara Vamos trabalhar Trabalhando né É isso aí Aí galerinha do canal Tamo aqui Fazendo um rolê Aqui na Caloi Elétrica Tocada insana Ó galera Aqui pode vir de roda Que eu não sobro não É que o bagulho é louco Esse aqui é Tocado insana Aqui nós pega qualquer Cão de subida E nós consegue buscar Aqui ó 23 por hora 24 Ó Aqui parou de funcionar O sistema elétrico Aqui já não tem mais um motor Baixou a velocidade Já volta O motor elétrico Tocada 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 Semáforo está fechado Vamos lá Olha o carro Nene Cuidado o carro Nene